Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do YouTube. E hoje, rapaziada, aqui ó, Vonda City LX 2013. O cliente veio lá de Cajamar, pessoal, acompanhando a gente aqui no YouTube. Solicitou um orçamento pelo Instagram, pela correria aí, pelos muitos trabalhos, né? A gente acabou demorando um pouco para responder. Aí, logo após isso, a insistência, ele já chamou no WhatsApp. Ele é o nosso amigo Webster. Vamos mandar até um salve, um abraço. Salve, Webster, estamos juntos. Obrigado pela insistência, irmão. Então, pessoal, ele chamou lá no WhatsApp, fez um orçamento também. A gente passou tudo detalhadinho, tudo bonitinho. E hoje ele trouxe o carro. Sabadão, oito horas da manhã, ele já estava na porta. Foi o primeiro carro a chegar. Aí, logo após ele, já chegou o Elantra, já chegou esse Onix. Esse crédito e aquele Up, tudo para fazer projeto. E vem chegando outro Creta por aí, hein, pessoal? Outro Creta Prestige, igual esse preto que está aqui atrás da gente. Bom, mais um vídeo específico para esse Honda City. Então, 10, pessoal, hoje esse carro não tem filme. Está totalmente aquário, sem esse filme nenhum. Aqui o cliente não tem segurança, não tem privacidade. E até mesmo a questão do sol também, né, pessoal? Que torra lá dentro. Então, o que a gente vai colocar aqui hoje? A gente vai colocar uma película térmica, uma nanocerâmica IR Block da marca Intercontrol, nesse para-bris aqui. Essa película é uma película de alto padrão, de alta qualidade. Ela retém até 65% do calor dentro do carro e rejeita até 99% dos raios solares, que seriam os raios UVs, né? UVA e UVB. Além disso, pessoal, ela também tem uma visibilidade melhor de dentro para fora, por ser uma película de alto padrão. E para fechar com a chave de agroprojeto, a gente vai colocar uma G5 Titanium, pessoal. Para quem conhece, é aquela película semi-refletível, semi-espelhada. Ela tem um fundo esverdeado. Só que a gente coloca aqui, pessoal, a G5. Mas de dentro, essa Titanium, por ela ser de boa qualidade, ser de uma marca boa, vocês vão ver depois que o carro estiver pronto, vai ficar dentro do carro, vai aparecer uma G20. Então, além de ficar bonita esteticamente, ela tem uma visibilidade melhor que a comum, que é a preta. E também, pessoal, quando bate o sol, o sol fica espelhado na película. Dependendo do calor, ele nem passa o calor para dentro do carro. Então, é bem legal essa película. A gente está colocando tudo para ter uma sensação térmica menor, né? Então, é isso aí, pessoal. Vai ficar bem legal o seat. A gente veio lá de Cajamar, perto de Santana de Parnaíba. E vamos começar o trabalho. Ele vai aguardar aqui na loja e depois vai embora com a sua nave pronta. E logo, logo, ele volta aí para a gente ir no janeiro ou fevereiro para fazer todo o projeto de iluminação. Farol de meia, lâmpada de LED. Então, acompanha o vídeo aí. Bom, rapaziada, é isso aí. Honda City finalizado. Ficou bem legal esse filme, pessoal. Lembrando, como eu falei com vocês, película térmica para brisa e titânio lá para o traseiro. Olha que legal essa película esverdeada, esse semi-espelhado, semi-refletível. Lembrando, pessoal, o cliente lá do Creta, ele veio aqui na loja novamente só para ver esse insufime colocado e optou por colocar igualzinho no Creta. A gente está fazendo a aplicação lá também. Eu vou dar um 360 aqui no carro, G5 espelhado. Lembrando que o nosso, naquele espelhadão, ele é um metalizado bem fraquinho. É legal que, dependendo do ângulo, ele parece preto, dependendo do ângulo, é verde. Para brisa, pessoal, a gente colocou uma térmica G20. Deu uma lacrada, não dá para ver volante, não dá para ver painel, não dá para ver nada. Estou bem lacradão mesmo. E a visibilidade, de dentro para fora, é excelente. Claridade de ótica. Olha isso, pessoal. Perfeito. Pode ser que no vídeo fique escuro, por causa da câmera, que é aqui dentro da loja, mas se fosse na rua, vocês iriam entender. Então é isso, pessoal. Estamos juntos. Para vocês aí que querem aplicar película no seu carro, fazemos película de vidro, mas também fazemos PPF. Se tem um carro aí mais novo, mais recente, quer aplicar PPF, capu, coluna, terra, a proteção, a gente faz. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. 5% de desconto. Endereço, telefone lá na descrição. Chama a gente, faz seu orçamento e a gente se orar. Valeu, até a próxima.